E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival, bom então é isso aí galera, estamos aqui no Kona The Age of Sorcery, bom então é isso aí galera, estamos aqui no Kona The Age of Sorcery, hoje vamos mostrar a magia Tormenta de Raios, é meio cabuloso hein, vamos lá, vamos lá, rapidinho, vamos lá. Vamos lá, sumonou, vem aqui nos mod, forças brutais da natureza, vem aqui em escalonar mácula, escalonar 40%, aí chegou aonde a hand queria, domine as forças primárias da natureza e invoque uma tormenta de luz. Vai lhe dar 40% a mais de mácula, ó, vai que cabuloso, ó, saco naipe. Nice. Saca aí, que doideira amigo, ó. Olha como é que ficou o local, cara, parece que tá tendo uma tempestade, cara. Saca que louco, imagina você andando por aqui assim, no PVP, como que vai ser doideira isso aqui, galera? Nossa, amigo, saco naipe aí, ó. Só relâmpago cabuloso, amigo. Ó, e outra coisa, demora pra passar, tá? Vai vendo aí, vamos ver quanto tempo que vai ficar. Muito louco, cara. Olha isso aí. Vamos ver o Ranger. Nossa, que louco, cara. É muito doido, amigo. Nossa, que doideira, amigo. Olha o tempo que já tá, dá uma sacada. Acho que essa aqui é uma das magias, uma das magias mais fortes que tem no jogo, cara. Nice. Bom, então é isso aí, galera. Essas aqui foram umas magias da Força de Conjuração da Natureza, Tempestade de Raios. Tá aí, achei muito da hora essa magia. Como a Funkon tinha dito que o jogo teria magias que seriam mais low magics, mas eu acho que essa aqui não é low magics, não, amigo. É bem, bem high, high magics, né? Bom, então é isso aí, galera. A gente já ficou por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.